Luas de Janeiro, dia 4, lua minguante em Libra, dia 11, lua 9, Capricórnio, dia 18, lua crescente em Ares e em Tomo também, dia 25, lua cheia em Leão, bomba! Ares, no trabalho a sua carreira progredirá e suas metas estarão alinhadas, questões profissionais que pareciam paradas, vai pipocar coisa! Muito harmonia entre vocês e seus superiores e uma conciliação entre as motivações de vocês, será um período de colheita, você que plantou, cara, interação total com a pessoa da mesma mentalidade na empresa. Aproveita os presentes que o universo lhe dá, porque você lutou muito pra isso. Para quem busca um emprego, será preciso ter tempo pra se preparar, o pessoal precisa de pessoas como você, lideranças, etc, mas temos que resolver isso com calma, nada de agitação, vai estar meio atrasado esse negócio de emprego, tá? Então acredite o seguinte, você pode conseguir um emprego, sim, mas no final do mês. Vida amorosa, hum, hum, se você estiver solteira nesse mês, você estará atraente, muito desejável, provocativíssima! Será o momento ideal pra se aproximar de alguém e conquistar as pessoas. Aproveite pra sair, conhecer pessoas novas, se divertir, poderá aparecer alguém, sim! Tá casadinho, né? Procure dar mais importância ao seu pai, tá? Precisa de mais amor, você é pessoa mágica, estará numa fase boa, porém, precisa de mais bons olhos pra isso. Cuidado com a inveja, hum, hum, não conta as coisas da tua casa, não pros outros, tá? Pelo amor de Deus, compartilhe com o seu amor e não com os outros. Saúde precisará ser monitorada. Ouça teu corpo, vá pro médico, faça check-up, tá? Dê mais atenção ao fígado, fique atento com a hidratação, beba água mais, 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 tá? Você tem que energizar o teu corpo, sal meu 7, a cor é lilás, o banho é amor perfeito, dia da semana, terça-feira, touro, não vai estar, né, no dinheiro, trabalho você estará passando por uma fase muito boa, mas será necessário consolidar e digerir ganhos passados e ter metas. Ah, bota a meta no papel, Taurinho, pelo amor de Deus, tem sucesso por aí. Finanças boas, ó, você tá confiante, você vai progredir e atingir suas metas. Pra quem busca emprego, será um período para investir em educação, fazer cursos e frequentar palestras, pra se aperfeiçoar. Invista, ó, blá, blá, na comunicação verbal e visual. Venda seu produto bem, né? Aproveite todas as oportunidades que vão surgir esse mês. Tudo será magro como experiência. Vida amorosa, tá solteiro, Taurinho? Hum, precisará ter tranquilidade e controlar a paciência, porque terá a impressão de que tudo vai demorar, e vai demorar mais mesmo. Não fique se jogando nos braços de qualquer um. Calma, vai ter muito flerte. Você vai estar atraindo olhares. Por isso, fique de olho nas possibilidades. E se você, Taurinho, estiver casado? Será um período que será necessário ter maturidade, manter equilíbrio, menos agressividade. Por favor, seja mais sedutor, caramba. Aproveite pra investir no romance. É passear um pouco. Você não gosta de sair de casa, né, Taurinho? Mas tem que sair. Saúde durante si mesma vai estar boa. Será um bom momento pra perder peso. Aí é justamente o que eu vou fazer. Caso você esteja gorda... Ah, não, não. Procure dar atenção especial aos braços, pulmões, intestinos e estômago. E seio. Vou fazer mamografia. Comer e beber serão liberados. Com moderação. Relaxa um pouco, Taurinho. O salmo é 119. A cor é índigo. Banho, sândalo. Dia da semana, sexta-feira. Gêmeos. Como será que vai estar? No trabalho nesse mês, seu discernimento e autoconfiança estarão trazendo muito progresso e facilidade de trabalhar. Sua comunicação estará aguçada, poderosa. Só toma cuidado pra não falar mais do que precisa, pra não criar encrenca. No trabalho. Projetos criativos deverão ser levados em frente. Sucesso financeiro pra quem busca emprego. Será uma fase que encontrará trabalho nas proximidades. Mas aproveite sua facilidade de se comunicar e divulgue seu serviço pro mundo, né? Terá facilidade na área de vendas, propaganda, comunicação verbal, escrita. Isso é bom. Tá solteiro? Será um mês favorável pra conhecer pessoas novas. Paquerar e iniciar um romance. Ui! Aí tá autoconfiante, gracioso. Sex appeal vai aumentar e as pessoas se sentirão atraídas por você. Que delícia, hein? Aí você fala, não, mas eu tô casado. Será um período em que os sentimentos estarão muito sensíveis. Tenha mais paciência pra não brigar. Olha o que você fala. Seja bem claro, pra que não tenha dúvida do seu amor pelo outro. Tem que existir um equilíbrio entre vocês. Existe cumplicidade, portanto, equilíbrio. A sua saúde e vitalidade durante os meses estarão elevados. Bem como sua autoconfiança e amor próprio. Preste atenção no fígado e nas coxas. Procure fazer exercício pra queimar gordura. Não se esqueça de fazer exames de rotina e comer bem. Boas noites de sono virão. O salve é o 10, a cor é rosa. O banho, pétalas de rosa, cor de rosa. Dia da semana, quarta-feira, câncer. O trabalho você estará passando por um período de adaptação. Sendo necessário encontrar equilíbrio pra ter mais confiança. Defina metas. Terá reconhecimento de outras pessoas. Dos chefes. Tenha mais audácia. Pra você que busca emprego, será um mês pra se recolher. Passar mais tempo consigo mesmo. Vê o que você quer mesmo e onde você errou. Defina metas novas. Tenha em mente que você vai mudar as coisas necessárias pra ter o emprego. Vida amorosa. Esse mês melhora a aparência. Fique shake, bonito, pra ter mais confiança. Ouça suas intuições pra ter belos encontros. Procure sensibilidade e amor. Doçura. Você poderá encontrar o amor num grupo, hein? De amigos. Por isso aproveite pra fazer novos amigos. Tá casadinho e comprometido? Você estará mais sensível? Leve a vida pelo lado positivo. Com um pouco de mais leveza caramba. Estará vivendo um momento de ápice no prazer pessoal. E fantasias sexuais. E cumplicidade. Sua saúde, vitalidade e otimismo estarão elevados. Trazendo vigor e uma sensação de leveza. Portanto, você vai curtir a vida. Será bom pra praticar esporte. Fazer um trabalho voluntário. Um curso de língua. Passear. Precisa, né? O salmo é 34. A cor é vermelha. O banho e folha de maracujá. Adoro. Dia da semana, segunda-feira. Leão. No trabalho será um período que a sua criatividade vai estar em alta. Todo mundo vai querer colaborar com você. Você vai estar com mais brilho ainda. Isso vai trazer muita, muita prosperidade. Progresso na carreira. Pra você que busca emprego, será um mês pra se organizar. E ver o que é a tua prioridade. Pra ver o que fica mais fácil de ser feito. Seja mais racional quanto a isso. Aceite ajuda de conhecidos. Pra conseguir emprego. Precisa ter orgulho. Amor. Tá solteiro? Nesse mês tem grande chance de ter um grande amor. Tenha cautela e não apresse as coisas. Tudo no seu tempo. Vai passear que você pode encontrar essa pessoa passeando. Tá casado ou comprometido? Será um período muito romântico com declarações de amor. Jantares. Confie mais no seu amor. Tenha mais momentos de leveza. Sua saúde estará boa, mas ainda haverá necessidade de descanso e relaxamento. Tome sol pra manter a vitamina C em alta. Ai, sol e tudo de bom. Procure manter uma alimentação balanceada. Beba muita água. Exercício, nem preciso falar, né? Tem que relaxar também. O salmo é o 41. A cor é salmão. O banho é louro. Dia da semana é domingo. Virgem. No trabalho, neste momento, você aproveitará para avançar em sua carreira por meio de aumentos, promoções e ascensão. Fique atento, porque terá uma nova oferta de emprego com salário melhor. Pense bem e veja pra que lado você vai. Pra quem busca emprego, será um período favorável pra focar, refletir e, se for necessário, mudar suas metas. Você tem boa reputação profissional. Tem chance de ter amigos que vão te arrumar emprego, vão te colocar profissionalmente. No amor, tá solteiro, né? Será um mês que terá chance de conhecer pessoas. Por isso, não se limite a apenas um parceiro. Principalmente, se sentir atraído por aventura. Pois, no meio dessas pessoas, encontrará sua cara metade. Sai um pouco. Se divirta mais. Tá comprometidinho, né? Estará preocupado em agradar o ser amado. Seja mais ousado, mais criativo. Programe festas, passeios românticos e assim vai. Viva um momento sem querer antecipar os acontecimentos. Na saúde, esse mês, a vitalidade vai estar ótima. Será uma fase propícia pra dietas e exercícios. Vai perder alguns quilinhos. Oxi! Seus dons atléticos estarão ótimos. Uma energia ótima. Como também a tua energia sexual estará abundante. O salmo é 82. A cor é amarela. O banho é hibisco. Dia da semana, quarta. E aí, Libra! Dinheiro, carreira no trabalho. Sentirá que seu raciocínio estará rápido. Sua energia estará em alta. Use tudo isso a seu favor. Bom período pra grandes chances de ter algumas mudanças na sua rotina de trabalho. Até mesmo ter uma promoção. Até mesmo ter um emprego novo. Cuidado pra não se estressar com algum colega de trabalho. Tá aqui dando pau. Pá, pá, pá. Para você que busca emprego, será o momento ideal pra investir em você. Ampliar, estudar, estudar, enriquecer seu currículo. Precisa. Sentirá facilidade pra absorver novas informações. Tipo certo de pessoas que possam ajudá-lo conseguir a ótima oportunidade de trabalho. Você vai ter gente pra te ajudar. Ah, tá solteira? Aproveite pra observar melhor as pessoas ao seu redor. Porque tem clima de romance aí. Tem gente próxima, mais próxima do que você imagina. Pra ser seu love, hein? Fique de olho. E se permita viver esse momento. Aí, né, Libriano? Tá casado, comprometido. Aí, tá pisando em ovos. Estará um pouco melancólico. E dramático. Aham. Né? Procure envolver mais seu parceiro. Né? Assim, pequenas atitudes. Vou melhorar vocês dois. Pra ter mais cumplicidade. Precisa. Saúde. Nesse período, sua saúde pedirá mais atenção. Porque vai estar, ó. Ritmo acelerado. Mudança na carreira. Stress, stress. Então, procure relaxar mais. Praticar atividades que te deixam feliz. O que você quiser. O que te deixa feliz. Pra encontrar o equilíbrio. Salmo 22. A cor é violeta. O banho é lavanda. Bom. Dia da semana. Sexta. Escorpião. No trabalho, você terá a oportunidade de recriar sua identidade. Recriar uma nova imagem. Será um bom mês pra atrair investidores para os seus projetos. Isso vai ser bom. Sua vida financeira estará em boa forma. Mas cautela ao tomar decisões. Avalie tudo direito. Leia as coisas. Pra você que busca emprego, esse será o momento certo pra começar a se dedicar e concentrar toda a sua intenção em busca de um novo emprego ou novo projeto. Vai ter sucesso. Muito sucesso. Até pra investimentos, tá? No amor, tá solteirinho? Perceberá que sua vida sentimental estará proessora. Portanto, tente relaxar e se mostre mais disponível pra acolher todas as ocasiões que chegarão. Use seu charme. Use novas experiências. Terá a chance de encontrar uma pessoa agradável. Tá casadinho? Você terá muito romance e adolescente. Por isso, aproveite. Explore sua sensualidade, que não é pouca. Seus momentos de alegria, né? Alguns conflitos acontecerão por falta de conversa, comunicação. Então, mais atenção no que você vai falar. Foque sua energia só em quem merece. Sua saúde estará mais delicada, mas ainda sentirá que a energia estará em alto nível. Atenção na sua intuição. Cuide do seu corpo, dos seus sentimentos. Atividade física. Coisa que te dê prazer que você tenha que fazer esse mês, sabe? Muito prazer. O Salmo é 54. A cor é azul. O banho é alfavaca, adoro. Dia de semana, sábado, sagitário. O trabalho será o mês para organizar o seu tempo entre trabalho e vida pessoal. Avalie todas as suas metas e veja o que realmente importa. Procure evitar encrenca. Porque vai ter confusão. Vai ser ruim pra você. Pra quem busca emprego, será um período para interação. O diálogo e até viagens. E se está mais na vida social? Porque de lá pode vir alguma coisa boa pra você. Exatamente. O social vai te trazer uma profissão. Você terá surpresas financeiras. Na vida amorosa, tá solteiro? Preste atenção ao seu redor. Todo mundo vai estar com simpatia por você. Esteja pronto para criar laços de amizade e assim passar momentos maravilhosos. Receberá alguma proposta romântica, sim. Um pouco fora do comum. Mas não se assuste. Calma. Tá casado? Sentirá que você e seu parceiro estarão mais conectados. Estarão envoltos em uma atmosfera legal de amizade, sabe? Faça coisas inusitadas. Uma fuga romântica, uma refeição a dois. Redobrando os pormenores e demonstrando todo o seu amor. Na saúde, tente não se estressar demais durante esse mês. Por isso, faça alguma coisa diferente. E até mesmo exótica. Aquele tílio óbvio. Ai, isso é bom, hein? Exercícios físicos também. Aumenta a tua autoestima, caramba. Combate o envelhecimento. Diminui o estresse. O salve a meia sete. A cor do mês é dourado ou amarelo. O banho hortelã. Dia da semana quinta, capricórnio. No trabalho, será um mês sério e totalmente focado no desenvolvimento e alguns projetos novos. Sucesso financeiro. Tenha mais paciência. Negócios financeiros vão requerer mais tempo. E vão crescer. E vão dar bom resultado. Para você que busca emprego. Será um mês promissor demais. Encontrará aquele emprego tão desejado. Amém. Amém. Receberá algumas ofertas de emprego que vão parecer demais. Mas é verdade. Sendo assim, o ideal é ter informação sobre o negócio. No amor, tá solteiro ou solteira? Será o momento de ouvir mais a opinião dos demais. E de uma simples amizade poderá virar aquele romance. Sua vida estará mudando. Para melhor. Mostre-se como você é sem filtro. Nada de filtro. Nada. Supere seus bloqueios. Tá casadinho? Comprometidinho? Aproveite um clima romântico. Passe um bom tempo com a pessoa amada. Vai juntar com a pessoa. Vai passear. Vai estar com uma sintonia muito boa. Você e a pessoa amada. Comunicação clara. Isso é bom, né? Saúde. Nesse mês, embora sua saúde permaneça ótima, você estará preocupado com ela. Faça um check-up geral. Nutricionista também vai ser bom. Vai um pouquinho mais devagar. Seu corpo e sua mente descansarem. Salmo 90. A cor é verde. O banho é malva. Dia da semana, sábado. Aquário. O trabalho esse mês vem trazendo pensamentos claros e aumentando suas habilidades de comunicação. Cuidado para não fazer essas coisas em excesso. Desliga a mente um pouco para preservar a tua energia. Para você ter um equilíbrio, sabe? Isso é importante. Para você que busca um emprego, terá sucesso nesse período através das conexões sociais com o cônjuge ou familiares. Essas oportunidades virão. Pelo amor de Deus. Fique esperto. Tem tudo muito rápido, tá? Amor. Solteirinho, é? Essa condição mudará porque você será notada ou notado. Fique atento porque vem coisa por aí boa. Terá os encontros emocionantes. Terão, né? Ah, tá casadinho e comprometido? Novos projetos familiares nesse mês. Por isso, o relacionamento ficará bem mais apimentado do que estava antes. Por você, o seu parceiro fará o que puder para lhe agradar. Poderá até ter neném aí. Fazer neném, hein? Saúde. Nesse mês estará bem melhor. Você sentirá bem. Mais do que lhe costuma. Sua energia, seu otimismo e a autoestima estarão fortalecidas. Nada no mundo vai te fazer sair e ficar triste. Que bom, caramba. Salmo 136, a cor é laranja, o banho é hortência, quarta-feira é o dia, peixes. Período bom no trabalho. Invista. Será o momento ideal para dar aquele pontapé inicial e montar algo. Seu principal desafio será equilibrar o lar e a carreira. Mas é um momento de sucesso. Para você, pisciano, que busca emprego, será um período em que o sucesso resultará tanto na iniciativa e do empenho pessoal, quanto no apoio de terceiros. Portanto, tem emprego por aí. Tem e vem rápido. Encontrará emprego em locais até divertidos. Festas, teatros. Ah, no amor, está solteiro? Renove suas energias. Será o momento para conhecer pessoas novas. Muita gente legal. Você poderá ter o seu amor por aí. Curta cada momento. Está casadinho ou comprometido? Aproveitará esse período para conversar com pessoa amada e deixar claro alguns sentimentos que lhe incomodam. Aproveite e se permita se entregar e ser feliz. Durante esse mês, sua saúde sufrerá alguns abalos devido ao estresse. Terá que lidar com alguns problemas que acabarão sugando sua energia. Ai, procure não pensar tanto. Pelo amor de Deus. Distraia a tua cabeça. Viva! Salmo 133, a cor é branca. O banho é arruda do ouro. Dia de semana, sábado. Gostou? Clique aqui e se inscreva no nosso canal do Universo. Um beijo! Uau!